O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade do empresário Luiz Carlos Magno Silva, preso preventivamente por fraude em licitações. O empresário é acusado de atuar de maneira fraudulenta em licitações para prestação de serviços de transporte escolar nas secretarias estaduais de educação e em municípios do Piauí e do Maranhão, com preço superior e manipulação de resultados. Conforme o processo, Luiz Carlos Magno criava empresas em nome de laranjas, além de se associar com pessoas físicas e jurídicas para simular concorrência nas licitações e desviar dinheiro público de fundos do governo federal. Os investigados praticavam os crimes há pelo menos cinco anos, causando prejuízo aos cofres públicos de mais de 19 milhões de reais. A prisão foi decretada pelo juízo da terceira vara federal do Piauí em agosto de 2018. Porém, sete dias depois, uma liminar em habeas corpus garantiu a liberdade do empresário. Após o julgamento do mérito do habeas corpus pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o acusado foi novamente preso. Por isso, a defesa recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha, decidiu manter a prisão, pois, segundo o magistrado, o empresário solto pode colocar em risco a ordem pública e a instrução criminal e ainda voltar para a atividade criminosa, já que possui posição de destaque na organização. Obrigado. 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 Obrigado.